E nós estamos aqui, ó Pai, para aprender mais um pouco da Tua Palavra. Às vezes nós estamos cheios da Palavra, mas nós não fazemos nada. Mas é aqui que nós estamos hoje, Senhor. Nós queremos a Tua bênção. Mexe no nosso coração. Mexe na nossa mente, Pai. E eu quero abençoar a vida da irmã Isabel, Pai. Que essa palavra venha no nosso coração. Que nós possamos sair daqui hoje pensando um pouquinho mais. Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor amado, me perdoa, Pai. Se o meu coração se entristeceu, me perdoa, Pai. Eu quero te pedir perdão, Jesus. Abençoa o Teu povo que está aqui reunido. Se nós estamos aqui, porque nós precisamos do Senhor. Pedimos a Tua bênção, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pai querido, aqui estão as ofertas, Pai. Que o Teu povo abençoou este local, Senhor. O Senhor sabe que nós temos aqui muitas coisas para ressarcir, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é bênção. O Senhor nunca faltou com nada em nossas vidas. E eu quero abençoar a cada um. Que coloca a mão no bolso, Senhor. E abençoa a Tua obra, Pai. Cuida dessas famílias, Pai. Abençoando os Seus lares, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que presença maravilhosa de nós estarmos na presença do Senhor. Que privilégio nós podermos ouvir a palavra do Senhor e poder retribuir a Deus os nossos tributos de louvor, de adoração, de gratidão, de agradecimento. A Bíblia fala assim que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então tenha ousadia de adorar o Senhor nesta noite. Amém, amados? Amados, ousadia. O Senhor, Ele não chamou, não nos tirou da nossa casa, para nós sermos apenas visitantes. Certo? Mas Ele nos chamou, para nós verdadeiramente adorar Ele, em espírito e em verdade. Diga para o teu irmão assim, você veio aqui com o único propósito, de adorar o Senhor. Pode falar essa palavra. Glória a Deus. Você veio com o único propósito aqui, de adorar, porque a Bíblia fala assim que o filho das trevas é mais prudente do que a luz. Eles estão lá sambando, a base de droga, de cachaça, sabe queridos, de demônios que o possuem, e eles estão entregando o Senhor melhor. E nós estamos diante de um Deus grande, de um Deus vivo, de um Deus soberano, de um Deus poderoso. e a Bíblia fala que até o inferno, louva-se ao Deus. A Bíblia fala que a tristeza, ela não suporta, ela salta de alegria, na presença do seu Deus. Então, que essa noite, você entrega o Senhor melhor. Amém, queridos? Antes de ministrar, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero agradecer todos os irmãos, agradecer Bauru, pelo carinho que eu tenho recebido, pelo apoio, pelo abraço. A minha casa ontem foi assaltada, levaram muitas coisas, meus filhos falaram, mãe, a roupa que a senhora tem é só da mala, mas eu não tenho mais só da mala, porque Jesus já começou a restituir, aleluia, aqui mesmo. Mas tem hora com dinheiro, não é tudo. Certo, queridos? Não quero que ninguém tenha dó de mim, porque eu sou guerreira, sou serva do Deus Altíssimo, e Deus não me chamou para fracasso. Deus me chamou para ser mais do que vencedora. Aleluia! Mas eu quero agradecer o seu amor, o seu abraço, o seu apoio, o seu beijo, o seu carinho, o seu choro, teve gente que chorou comigo, nessa manhã, eu saí daqui até assim, dolorida, de tanto abraço. Muito obrigado. Muito obrigada, a minha casa, está fazendo lá o plano de pastores, um sai, outro entra para orar com os meus filhos. Quero só que vocês orem por nós, orem pelos meus filhos, interceda, queridos, para que Deus a cada dia, porque eu me alegrei no Senhor, porque Ele, única coisa, Ele não pôde tocar na minha vida, na última hora, Deus fez eu trazer a minha filha caçula, Débora, e no último instante, Ele fez meu filho dormir na casa de um amigo, e no momento que minha filha chegou em casa, o Senhor disse, Obrigada, o Senhor disse, aleluia para minha filha, saia da casa agora, pegue o carro, o documento que está aqui, a chave, e saia da casa agora, e minha filha falou, mas saia da casa, pega, e vai dormir na casa da sua amiga, queridos, Deus, Ele cuida dos nossos, né pastora? E eu escuto muito, quando eu estou fora de casa, cuida dos meus, que dos teus cuido eu, aleluia, e Deus fez minha filha sair de casa, dormi na casa de uma amiga nossa de igreja, e os ladrões entraram, levaram nossa roupa, letra doméstica, televisão, os computadores, levaram tudo, está lá no Face, mas uma coisa é certa, Ele só pode levar os bens, materiais, que isso aí é restituído, né queridos, mas o que Ele não pode, é tocar naquilo que é meu, glória a Deus, amém, amados, muito obrigado, pelo seu carinho, muito obrigado, pelo seu apoio, e pelas suas orações, glória a Deus, é, os insondáveis, propósito de Deus, para a sua vida, amém, aleluia, os insondáveis, quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Salmos, o que Davi, aleluia, ele regueu, ao Senhor, reconhecendo, a onisciência de Deus, Davi, ele reconheceu, a onisciência de Deus, Salmos, 139, olha só, como é interessante, antes, de falarmos do propósito, que o Senhor tem na sua vida, saber, a quem você serve, a quem você glorifica, aleluia, a quem o te chamou, Davi destacou, louvou, a onisciência, de Deus, Senhor, tu me sondas, e me conheces, tu me conheces, o meu sentar, o meu levantar, de longe, estendes, os meus pensamentos, esquadria, o meu andar, e o meu deitar, e conheces, todos os meus caminhos, sem que haja, uma palavra, na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercaste, em volta, e puseste sobre mim, a tua mão, tal conhecimento, é, maravilhoso demais, para mim, elevado, e não posso, atingir, para onde me irei, do teu espírito, para onde fugirei, da tua presença, se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no céu, aqui a minha cama, eis que tu está ali, e estás também, se tomar as asas, da alva, se habitar, na extremidade do mar, ainda ali, a tua mão, me guiará, e a tua destra, me sustentará, se eu disser, oculto em mim, as trevas, torne-se, em noite, a luz, que me circunda, nem, ainda as trevas, são escuras, para ti, mas a noite, resplandece, com o dia, as trevas, e a luz, são para ti, a mesma coisa, pois tu, formaste meus rins, entristeceste, no ventre, da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo, tão admirável, é maravilhoso, e maravilhoso, fui formado, maravilhosa, são as tuas obras, e a minha alma, o sabe, muito bem, os meus ossos, não te foram encoberto, quando no oculto, fui formado, esmeralmente, tecidos, da profundeza, da terra, os teus olhos, viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro, foram escritos, os dias sim, todos os dias, que foram ordenados, para mim, quando ainda, não havia, nenhum deles, quão precioso, me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande, é a soma, deles, olha para o teu irmão, e diga assim, esse é o seu Deus, e ele tem, todo, esse poder, amém queridos, esse é teu Deus, Davi conseguiu destacar, a onisciência, de Deus, por isso que em Salmo, 139, aleluia, ele disse assim, a grandeza de Deus, quem és tu, as trevas, olha que fantástico, quando Davi falou assim, as trevas, e a luz, são a mesma coisa, para ti, ó Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda, aleluia, Deus, os propósitos, do Senhor, ele é superior, o pensamento dele, é superior ao nosso, por isso queridos, que quando eu, não conheço, a onisciência de Deus, quando eu não sei, quem é meu Deus, eu duvido, eu me torno ansioso, eu abandono, eu desacredito, eu me desanimo, aleluia, mas quando eu tenho, esse tamanho conhecimento, aleluia, eu consigo, ter as mesmas, atitudes, que Davi teve, nos salmos, 23, ainda, que eu andasse, pela sombra, e aí, porquê, porque o Senhor, está comigo, se eu conheço, o meu Deus, porquê, que na hora do vale, porquê, que na hora, do momento, difíceis, eu vou desconhecer, o tamanho, do meu Deus, aleluia, aí vem, glorificado, seja o nome do Senhor, Isaías 43, o Senhor disse a Israel, ainda antes que houvesse dia, diga comigo, eu sou, e ninguém, a que possa, fazer, escapar das minhas mãos, operando eu, quem, impedirá, esse é teu Deus, apresenta o seu Deus, para ele, esse é o meu Deus, aleluia, esse é, o meu Deus, glorificado, seja o nome do Senhor, porque Deus, eterno, imutável, todo poderoso, onisciente, onipresente, ele tem domínio, sobre tudo, olha só, ele tem domínio, sobre tudo, aleluia, ele tem domínio, sobre tudo, sobre todas as coisas, aleluia, e eu te dizer, ele te ama, e ele nos criou, para a tua glória, diga comigo, ele me criou, para a tua glória, ele projetou a minha casa, para a tua glória, aleluia, glória a Jesus, ele nos criou, para a tua glória, ele nos trouxe ao mundo, aleluia, não queridos, para vivermos uma vida, aleluia, vazia, sem sentido, mas sim, para que o mundo, reconhecesse, a glória de Deus, intermédio, das nossas vidas, glória a Jesus, aleluia, a mente de Deus, é superior, a do homem, a mente de Deus, é superior, a do homem, aleluia, Isaías 45, ele, 55, ele fala assim, os teus pensamentos, nunca vai bater com os meus, os meus são superiores, aleluia, aí ele fala em Isaías 45, aquele que, contender, com o teu Deus, não tem paz, porque os teus pensamentos, são superiores, já pensou o seu Deus, que sabe, até mesmo o que você vai falar, já pensou o projeto, que ele fez na sua vida, sem mesmo antes, existir, de você sonhar, de vir ao mundo, então a mente de Deus, é superior, a mente de Deus, amados, aleluia, o Senhor, ele disse assim, ele é onisciente, e eu disse que Davi, falou essas maravilhas, aleluia, ele, falou das maravilhas, do Senhor, que ele era onisciente, Deus age de modo, infinitamente, superior a nós, por causa da sua onipotência, aleluia, Salmo 115, 3, ele é onipotente, onisciente, onipotente, ele tem o poder, declare comigo, no céu, e na terra, ele tem, todo, fala comigo, ele tem todo, poder, no céu, e na terra, no céu, e na terra, ele, ele não tem apenas, um poder, e um território, terreno, no céu, e na terra, aleluia, glorificado, seja, ao nome do Senhor, aleluia, ele é, Deus age, desta maneira, ele faz tudo, aleluia, que lhe apraz, então queridos, eu, aleluia, antes de aceitar, o que Deus tem, na minha vida, o que Deus tem, para a minha vida, eu preciso conhecer, quem é meu Deus, aleluia, quem é meu Deus, o que ele pode fazer, porque ele fala para você, é insondável, o pensamento, que eu tenho com você, é insondável, os meus planos, aleluia, que eu tenho com você, por isso, que eu falasse, Deus, a mente do homem, choca com a mente de Deus, sabe queridos, o homem racional, eu assim, quando eu vejo, homens, líderes espirituais, eu sou, plenamente, racional, me perdoe, não bate com a mente, de Cristo, porque ele é espiritual, aleluia, entendeu? Aleluia, já vi, já me deparei, com líder, eu sou, mas fala com orgulho, tão grande, sendo que Deus, ele é espiritual, e só vai entender, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, quando realmente, nós se tornamos espiritual, aleluia, glorificado, seja o nome do Senhor, amor, então o Senhor amados, ele é onipotente, onipresente, Salomão fez questão, de destacar isso, provérbio 15, 3, ele é, aleluia, diga para o teu irmão, ele é, ele é onipresente, aleluia, não há encoberto, nada, diante dos olhos, do Todo Poderoso, Jonas pôde fugir de Deus, Jonas não pôde fugir de Deus, você pode fugir de Deus, você não pode fugir de Deus, ele tem controle de tudo, ele está aqui, está em todo lugar, ele está em todo lugar, aleluia, ele tem esse poder queridos, de estar em todo lugar, aleluia, são essas as marcas, os sinais, os tributos, aleluia de Deus, ele age, infinitamente, ele está em todo lugar, e Salomão, aleluia, ele destacou isso, então olha aqui para mim, quando ele te chama, quando ele te escolhe, você pode vir, com a sabedoria que você tiver, com o conhecimento, que você tiver queridos, Paulo descartou isso, o meu conhecimento humano, não vale nada, eu nem uso ele, porque é necessário, você aprender com Deus, aleluia, é necessário você, conhecer com Deus, porque qualquer conhecimento humano, diante de Deus, perante a ele, não passa de trapo de imundícia, aleluia, porque ele é, aleluia, onisciente, onipresente, onipotente, ele é o Senhor, e quando Deus chamou Abraão, era homem rico, era um homem famoso, a Bíblia fala, que ele era famoso, ele tinha empregados, aleluia, vários, multidões de camelos, terra, mas ele não tinha, o que Deus tinha para ele, parecia que ele tinha muito, muito, é o que Deus queria fazer, na vida dele, você pode dizer, eu já vivi muito, eu já tenho experiência, de muitos tributos, eu já tenho experiência, de olha só, de uma carreira, de muitos anos, mas para Deus, você é iniciante, porque sempre, ele vai te surpreender, porque sempre, ele vai te surpreender, olha aqui para mim, ele sempre vai te surpreender, aleluia, ele sempre vai, eu sempre digo, que enquanto, nós estamos aqui na terra, nós somos alunos, não tem mestre, aleluia, nós somos alunos, porque todos os dias, ele tem novidade, de vida, aleluia, para nós, todos os dias, ele tem coisas novas, caminhos novos, louvado seja o nome do Senhor, então ele chamou Abraão, sai do meio, da sua parentela, eu quero te ensinar, eu tenho algumas coisas, para forjar na sua vida, aleluia, você olha assim, e acha, aleluia, que não precisamos, de nada mais, uai, o que é que Deus quer, com o homem, que tem tudo, o que é que Deus quer, aleluia, com o jovem, que tem de tudo, o que é que o Senhor, quer, aleluia, com uma pessoa, que tem, aleluia, o controle de tudo, engano seu, louvado seja o nome do Senhor, porque assim, o Senhor foi com Abraão, porque esse patriarca, era rico, ele possuía, mas sabe qual era, o ensino de Deus, para ele, era depender, da provisão divina, aleluia, depender, você pode ter tudo, mas se você não depender, da provisão divina, aleluia, não vale nada, para o Senhor, ele achou, que tinha tudo, mas olha só queridos, o que Deus tinha, para ele, era incomparável, do que ele possa imaginar, o dinheiro de Abraão, não poderia oferecer, para ele, o que Deus tinha, para oferecer, o dinheiro de Abraão, não tinha poder, de contar, aleluia, com as infinitas estrelas, com as infinitas areias, aleluia, não poderia contar, mas o Senhor pode, o que ele falar, que ele vai te dar, ele é fiel para te dar, porque ele tem poder, no céu, e na terra, você pode glorificar, o Senhor nesta noite, quando ele fala, eu vou, aleluia, ainda que estiver morto, eu sou a ressurreição, porque ele tem controle, porque ele é a própria vida, aleluia, então, ele pode falar, o que ele pode te dar, então, amados, aleluia, quando ele chamou, Abraão, houve impacto, houve impacto, mas vem cá, ali, Abraão tinha tudo, faltava alguma coisa, tinha detalhes, tinha coisas, que o dinheiro de Abraão, não poderia dar, enquanto você dizer, eu sou racional, já conheci tudo, eu não tenho que ouvir, mais ninguém, não tenho que anotar, mais no caderno, não tem mais de que, de que ouvir fulano, e ciclano, certo, você vai, empobrecer, cada dia mais, porque Deus, quando te chama, aleluia, você pode ter certeza, que nesse tributo, Deus já revelou, coisas novas para a sua vida, aleluia, Deus já te mostrou, coisas imutáveis, para a sua vida, Deus te chamou, aleluia, para você viver, o que? o sobrenatural do Senhor, na sua vida, então, coisa, Deus permitiu, aleluia, Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha filhos, queridos, o dinheiro dele, poderia dar, alguma coisa, poderia fazer, e veja só, o que Deus tinha para ele, não era comum, fala para o teu irmão, o que Deus tem para você, não é comum, o que Deus tem para você, jovem, não é comum, eu tenho herdeiro, aleluia, aleluia, o Senhor olhou para aquele homem, obrigado, o Senhor olhou para aquele homem, chamou ele, será o que é que Deus vai me mostrar, o que Deus tem para mim, vem cá, olha aqui para o céu, você pode contar as estrelas, não posso, é, tudo isso que eu tenho para você, esse é o Deus, que está aqui pregando, nesta noite, sol escaldante, quem foi em Israel, sabe disso queridos, sol escaldante, que não pode nem olhar para o sol, mas Deus aproveitou, que não podia olhar para o sol, e falou assim, olha aqui para a terra, olha para a areia, eu estou olhando, areia infinita, sim ou não? é, assim será a sua descendência, aleluia, não se conforma, com o que você aprendeu até aqui, não se conforma, com o que você viveu até aqui, Deus sempre vai te surpreender, Deus sempre vai te dar além, do que você possa imaginar, Ele sempre vai te dar além, aleluia, do que você possa esperar, receber essa palavra do Senhor, na sua vida, aleluia, Abraão queridos, a riqueza de Abraão, ficou o que para Deus, ficou para ele, o que? Menininha, diga para o teu irmão, tudo que você tem, que sabe, que já soube, é pequeno, é mínimo, diante do que Deus tem, para revelar para você, você que está lá no fundo, você que está aqui, aleluia, recebe essa palavra de Deus, da sua vida, e eu não quero me conformar, com esse tributo, eu não quero o Senhor, eu não quero, eu quero viver muito mais, que o Senhor tem para mim, eu quero viver a sua revelação, aleluia, porque o homem limita, o que Deus tem para ele, o homem quando ele senta, ele se acomoda, ele não sonha mais, ele, meu irmão, aleluia, não se aquebranta mais, não tem sede imaginada, ele mesmo, se limitou para ele, mas Abraão, seguiu o mestre, Abraão entendeu, aleluia, ele é, ele é, o que eu tenho, o que eu sou, é um grão, aleluia, Abraão, essa é a descendência, a sua descendência, vai ser grande, você vai ser pai, de multidões, você vai ser pai, de uma grande geração, aleluia, Deus não tinha apenas, uma riqueza, aleluia, para ele, Deus tinha amado, um chamado sobrenatural, o pai da fé, um patriarca, é o que Deus tem, aleluia, para a sua vida, Ele quer trazer seu nome, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai de multidões, como mãe de multidões, como testemunha viva, da soberania de Deus, pode aplaudir o Senhor, nesta noite, aleluia, levanta sua mão, diga, me leva mais além, me leva além Senhor, me leva além, eu não vivi nada, rei calaba, choramanai, aleluia, a senhora imaginou um dia, a pastora Anida, que a senhora, aleluia, ia estar na frente, de um pastorado, de uma construção, de uma igreja, não, Deus te levou além, Deus quer te levar além, aleluia, não limita, não põe limite, para Deus, hoje nós aprendemos de manhã, que nós temos que ter a voz, de comando, e colocando limite, aleluia, para as artimanhas de Satanás, mas para Deus não, não coloca limite para Ele, não coloca limite, você tem sede, eu tenho sede, todas as vezes, que Ele quiser chegar a você, abra a boca, e fale, eu tenho sede, da sua grandeza, eu tenho sede, da sua santidade, eu tenho sede, do seu poder, eu tenho sede, da sua novidade, leva-me Senhor, além, recebe essa palavra, do Senhor, na sua vida, Ele poderia ser o rico, de uma vida comum, conhecido homem, o homem, como criador de camelos, o homem, aleluia, de sucesso, apenas isso, mas Deus estendeu o nome, de Abraão, para Abraão, aumentar seu nome hoje, aleluia, Francisco, porém, um grande homem de Deus, Paulo, um homem, aleluia, marcado pelo Senhor, Ana, uma grande serva de Deus, Cláudia, uma mulher de Deus, aleluia, Fábio, aleluia, um discipulador, Clarice, aleluia, sabe amado, ganhador de alma, Deus quer estender seu nome, o Senhor quer estender seu nome, nessa noite, então, foi necessário, ele trabalhar na vida de Abraão, foi necessário, ele permitir, aleluia, sabe querido, a dependência divina, sabe aonde gerou, a dependência divina, quando ele era um Senhor de idade, ainda ele não poderia ter filho, tem coisas, que Deus permite faltar na sua vida, para você olhar para o céu, tem situações, que Deus permite você passar, não que Ele te esqueceu, Ele não te deixou, Ele não faz acepção de pessoa, Ele não tem o queridinho, nem o bonitinho, de maneira nenhuma, Ele não deixou você nesse deserto, mas Ele quer gerar em você, uma dependência divina, aleluia, aleluia, Ele quer gerar em você, uma dependência divina, que você consegue olhar, aleluia, para o alto, e dizer, Senhor, supre a minha necessidade, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode agir, eu só posso esperar em ti, eu só posso aguardar em ti, sabe porquê? Porque Ana e Abraão, aleluia, eles foram forjados a viver, uma dependência divina, quantos querem viver a dependência divina? Aleluia, é imutável, os pensamentos que Deus tem com você, é imutável, os projetos, aleluia, que o Senhor, Ele tem para a sua vida, assim ele trabalhou, aleluia, na vida de Abraão, os sonhos, aleluia, do propósito de Deus, foi para José, como assim? Olha, eu acho maravilhosa a história, tão pequeno, a sua túnica já era diferente, a túnica, aleluia, de um israelita, queridos, normal, de um cidadão comum, era bege, era uma cor bege, quem usava uma túnica colorida, era autoridade, autoridades, pessoas prósperas, pessoas que tem influência na sociedade, e Jacó sempre vestiu seu filho assim, olha aqui para mim, você está de vermelho, amarelo, azul e branco, mas Deus se vestiu, com uma túnica colorida, aleluia, Deus Ele te vestiu com uma túnica colorida, Deus já te marcou, para viver os seus projetos imutáveis, aleluia, Deus queridos, Ele já te marcou, Ele sabe, lembra que Ele sabe o futuro, aprendemos hoje, que Ele sabe o nosso futuro, do que vai acontecer, Ele já sabia, que José seria um grande administrador, que José amado seria o braço direito, aleluia, de Potifar, que Ele ia ter um governo por excelência, mas era necessário, Ele forjar na vida de José, aleluia, coisas, que Ele teria que exercer, no dia, que essa administração viria, para a vida de José, Deus, Ele tem te forjado, Ele tem permitido situações, na sua vida, porque Ele quer te preparar, para algo, com excelência, diga para o teu irmão, com excelência, Deus, quer te preparar, para algo, aleluia, de excelência, aleluia, Então queridos, qual pretendia? Por que pretendia no Egito? Treinar o seu emocional, submetendo o trabalho escravo, na casa de Potifar, ensinar-lhe os princípios de submissão, autoridade e hierarquia, era isso que Ele não tinha, Ele não tinha esse conhecimento, Ele conhecia as regras, aleluia, de Israel, a sua nação, mas Ele não conhecia a regra do Egito, quando Deus permite, situações da sua vida, Ele quer te preparar, para algo superior, Ele quer te preparar, para algo, que ainda você não viveu, Ele quer te preparar, você para um futuro brilhante, recebe essa palavra do Senhor, aleluia, Ele quer te preparar, para ter uma boa administração, talvez José, com certeza, ele não entendeu, tamanha traição, falsidade, venda, negociações, seus irmãos, foram vendidos, um dos irmãos, e tentaram, vamos matar José, mas quando Deus, tem um plano na sua vida, a morte respeita, fala para o teu irmão, quando Deus, tem um plano na sua vida, a morte, ela te respeita, ela é obrigado, por isso que fica, o grande coral, quase, mas não foi, quase, quase, porque tiveram, um projeto, planos, de matar José, mas a morte falou, não posso, estou pulando fora, estou vazando fora, porque Deus tem um governo, para esse rapaz, recebe essa unção, e essa palavra de Deus, na sua vida, glorifica Jesus, nesta noite, e dizer obrigado, porque o Senhor, tem permanecido em pé, da sua presença, aleluia, me faça entender, o seu trabalhar, na minha vida, me faça entender, aleluia, o seu agir, na sua vida, então José, não foi morto, não foi, mas vender o José, aleluia, sabe queridos, para o Egípcio, vendeu ele, negociaram ele, para os medianitas, ele estava indo, como escravo, diga para o teu irmão, fica tranquilo, você está indo, para a vontade de Deus, o quê? essa prova, contra a rã, Deus está te preparando, aleluia, espera lá, eu fui vendido, eu fui negociado, eu estou sendo, eu estou indo, como escravo, eu estou entrando, pela porta do fundo, eu estou entrando, rebaixado, eu estou entrando, aleluia, fique tranquilo, aquela porta, de sofrimento, era a porta, na direção de Deus, aleluia, muitas das vezes, você retarda, o que Deus tem, para a sua vida, muitas vezes, você não permite, Deus trabalhar, na sua vida, aleluia, muitas das vezes, você não permite, Deus moldar, teu caráter, trabalhar, trabalhar no seu caráter, trabalhar, aleluia, no seu emocional, te trazer disciplina, te ensinar, ser uma pessoa disciplinada, respeitar a hierarquia, ser uma pessoa justa, se todas as vezes, que Deus for, aleluia, colocar a mão em você, e você escapar, é impossível, você viver, os pensamentos de Deus, pode glorificar o Senhor, aleluia, aleluia, glorificado, seja o nome do Senhor, aleluia, José respeitou, o trabalhar de Deus, na sua vida, ele suportou, as dores, das traições, ele suportou, queridos, aleluia, ele não se debateu, quando o Egito, era seu endereço, ele não se debateu, amados, aleluia, quando ele entrar, como escravo, o nosso, ruim de nós, é que sempre, nós queremos entrar, por cima, é mesmo, não sabemos nada, não entendendo nada, as vezes reclamamos, estou aqui na igreja, tanto tempo, não sou reconhecido, o meu pastor, não me usa, ninguém me levantou, ninguém me, aquieta seu coração aí, Deus está forjando, algo na sua vida, Deus está te madurecendo, porque o que Deus tem para você, não é para seis meses, é até para a volta de Jesus, aleluia, o que ele tem para a sua vida, é que boa fama, percorre de você, é que a sua fama, recorre, aleluia, como uma mulher de sucesso, como uma jovem de sucesso, como aleluia, uma família de sucesso, um líder de sucesso, um ganhador de alma, de sucesso, aí o ministro de louvor, do sucesso, então por favor, respeite o tempo de Deus, da sua vida, aleluia, aleluia, ele tinha sonhos, sonhos superiores, sonhos grandes, sonhos dele de governo, todos os sonhos, que Deus dava para José, ele era o governo, ele estava por cima, sua família se dobrava, Deus tem sonho com você, ele usa mesmo, homens de Deus, mulheres de Deus, para falar com você, ele fala contigo, na palavra, mas não quer dizer, que ele vai colocar, o sonho dele, no micro-ondas, por sua causa, Deus não trabalha, com micro-ondas, três minutos, Deus trabalha, com processos, mas que o teu irmão, diga, vale a pena, vale a pena, José, um sonhador, que sonhava, aleluia, como governo, entrou como escravo, Deus estava ensinando, ele servir, você sabe servir, você sabe submeter, você sujeita alguém, você tem estrutura para fugir, das tentações, você estendeu a mão, aleluia, como servo, você sabe o que é administração, sabe o que é economia, você consegue ouvir a voz do Senhor, porque José dependia, de ouvir a voz do Senhor, de temer o Senhor, e o Senhor estava forjando, irmão, ao bar e na olaria, deixa Deus te trabalhar, você não é xícara de porcelana, tem pessoas em mãos, que ela quer o seu centro, tudo tem que ser, em volta, trabalhar em volta dela, tudo tem que ser o centro, ela é o centro, e todos tem que ser, se você não permite, ser contrariado, é impossível, Deus te levantar, segundo o seu pensamento, e somos contrariados, é no trânsito, é no banco, é na caixa eletrônica, na fila do mercado, e você vai ter que saber administrar isso, se você não sabe administrar, aleluia, aleluia, sabe queridos, Deus estava forjando isso nele, Deus entrou, ele trabalhou na vida dele, ele não estava sendo esquecido pelo Senhor, Deus não tinha esquecido de José, Deus não tinha abandonado José, Deus não tinha sido injusto com José, é que Deus tinha além da túnica colorida, Deus tinha lugares altos para colocar José, Deus tinha uma fama boa para José, Deus queria confundir o mundo com José, Deus queria que o nome dele fosse glorificado, intermédio de José, nessa noite Deus está falando com você, eu não tenho abandonado você, eu não tenho deixado você, eu não tenho rejeitado você, eu estou trabalhando em sua vida, eu estou te preparando para quê? Para colocar você em lugares altos, pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia, glória, aleluia, aleluia, cárcere, eu disse hoje pela manhã, que quando as pessoas, quando vai ministrar o pregador, abre a sua Bíblia, no livro de Jeremias 18, a gente até, coitada dessas cadeirinhas brancas, nós já cruzam o pezão assim, já cruzam assim, tipo, estou fechado para esse assunto aí de Jeremias 18, mas irmãos, até muitas das vezes, quando eu era criança e matura, eu pregava Jeremias, muito duro mesmo, mas quando Deus me amadureceu, e me levou a olhar, esse texto, com a visão espiritual, eu vejo o tamanho, o amor de Deus pela nossa vida, eu vejo a preocupação, o zelo de Deus por nós, eu vejo o zelo de Deus, aleluia, pelos vasos que Ele tem escolhido, eu vejo o zelo dEle, aleluia, com a sua fama, com o seu nome, com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual, eu posso contemplar, aleluia, o Senhor de braços abertos, dizendo, filho, filha, levanta-te, desce aqui, aleluia, eu quero te refazer de novo, você está fazendo besteira, você está falando demais, você está muito, aleluia, técnico, você está vazando direto, filho, vem aqui, eu quero te restaurar, para uma nova história, é o Pai, dizendo para você, é o teu Criador, dizendo para você, por favor, não teima comigo, não continua vazando, causando escândalo, vivendo de aparência, vivendo religiosidade, aleluia, não adianta, não permanece você, ostentando esse orgulho, ostentando essa fraqueza, esse vazio, vem a cá, fui eu que te criei, fui eu que te formei, eu quero te refazer de novo, eu quero xarar tuas feridas, eu quero restaurar, eu quero te renovar, eu quero te levantar, porque eu tenho para você na minha casa, como vaso de honra, vaso de honra, vaso de honra, vaso de honra, levanta a sua mão nessa noite, e dê um prado de glória a Deus, aleluia, aplaude, aplaude, aleluia, é assim, e o homem não perece, quando você respeita o tempo de Deus na sua vida, mas sabe que é interessante, que tudo que chegava a mão de José prosperava, mesmo escravo ele fazia a diferença, porque ele temia, olha aqui para mim, quando você tem conexão com Deus, e que você espera no Senhor, Ele renova as tuas forças, você consegue sorrir na prova, você produz no cárcere, você faz a diferença caluniado, você consegue ter comunhão com Deus, você consegue interpretar sonhos, você consegue servir o reino, porque você é gerado em você esperança, aleluia, você não vive o que você está vendo, você vive debaixo de uma palavra, que foi liberada na sua vida, você entende que os pensamentos do Senhor, é superior ao seu, e em todo instante, você repreende o teu pensamento, em todo instante, você repreende a tua mente, em todo instante, você repreende a tua visão humana, porque você sempre vai declarar, eu não posso me aprisionar com o que eu estou vendo, eu não posso me aprisionar com o que eu estou vivendo, eu estou debaixo, aleluia, de uma palavra profética, poderosa, que vem do meu Deus, que tem poder no céu, e na terra, aplaudo o Senhor nessa noite, aleluia, aleluia, é temporário sua luta, é temporário essa humilhação, é temporário essa prova, esse isolamento, aleluia, esse vale que você está passando, essa perda que você sofreu, esse momento de crise, é temporário, o que vai prevalecer, é o que Deus liberou na sua vida, o que vai prevalecer, é o governo que Ele tem para você, são as promessas que foram liberadas para você, aleluia, então Deus tem uma palavra, aquietai-vos e saber, que eu sou Deus, aleluia, chama Ele, Deus quer ensinar Ele, Ele não vai levar você de qualquer maneira, olha aqui para mim, Deus não levou Davi, aleluia, como Deus não levantou José, mas vou dizer uma coisa, tem um rapaz, um presidiário, lá no, ele está no castre, é rei, aquieta seu coração aí meu rei, não vai ficar nervoso não, não vai fulminar nós não, peraí, peraí, tem aqui, tem uma saída, tem uma saída, diga para o teu irmão assim, vai ter momento, que aonde Deus te colocar, você vai ser a saída, pode falar, aleluia, glória a Deus, eu lembro, que uma vez vindo para Bauru, e o ônibus queria pegar fogo, como eu entrei com a Bíblia, no braço do braço, na mão, na hora que o negócio apertou, alguém falou, tem crente aqui no ônibus, fala para eles, reclamar por nós aí, eu vi aqui, era eu uma missionária, Geralda, primeira vez que nós vimos aqui, certo, olha aqui, você está entendendo, tem duas crentes aí, uma embarcou em Campo Grande, e a outra embarcou em Trilagor, põe aí, qual que é as missionárias, que é as miradas da Bíblia aqui, fala aí para nós, quem que é, o motorista, por favor, nós levantamos a Bíblia, ora aí, ora para nós chegarmos, pelo menos até Arassatuba, nós fomos a saída, na sua faculdade, você vai ser a saída, no seu serviço, você vai ser a saída, naquela nação, você vai ser a saída, naquela empresa, você vai ser a saída, na sua igreja, você vai ser a saída, nesse acampamento, você é a saída, nessa cidade, o tributo, é a saída, você é a saída, Laba Shai, alguém vai lembrar de você, alguém vai lembrar, não vai lembrar da sua prova, não vai lembrar do seu dia difícil, mas vai lembrar, que o Espírito de Deus, é sobre a sua vida, recebe essa palavra de Deus, aleluia, aplauda o Senhor, com força, com garra, com poder, com fogo, com glória, e com muito ao chão, sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, chama, aleluia, chamou, interpretou, e aí meu irmão, você acha que ele ia voltar, para o cárcere, diga para o teu irmão, quando chegar a sua hora, você vai estar, miudinho, na vontade de Deus, você vai estar falando, a mesma língua, aleluia, na hora que chegar a sua hora, o seu choro, sua lágrima, sua experiência, a humilhação, as perdas, puxões de orelha, vai ser o seu diploma, aleluia, essa hora, vai ser, aleluia, o seu maior currículo, sabe querido, o seu currículo, aleluia, sabe porquê? Porque Deus forjou você, diga para o teu irmão, deixa Deus forjar você, deixa Deus forjar a sua vida, acabou a interpretação, o rei olhou para o lado, o rei olhou para o outro, o rei deu volta, procurou, já estava na prensa de Deus, é ele, você nem ousa olhar para a direita, para a esquerda, porque é ele, ele tem a minha unção, eu forjei ele para administrar, no dia ruim, no dia da escassez, no dia da riqueza, ele vai ser um ótimo administrador, Deus vai falar no pé do ouvido, de alguém ao seu favor, Deus vai testificar, a sua vida para alguém, aleluia, não dorme não, olha aqui para mim, nessa noite, Deus está falando com você, aleluia, Deus, ele vai forjar, tem alguém aqui, não, não tem, aí o rei, olha só, tem alguém aqui, com a sabedoria, maior desse homem, tem alguém, que eu poderia colocar aqui, se não fosse ele, aleluia, quando, esse cargo veio, para José, eu tenho certeza, que ele jogou duas mãos para o alto, e disse, muito obrigado, meu mestre, de administração, aplaude o Senhor, nessa noite, aleluia, se você crer, abre o bocão, e glorifica o Senhor, nessa noite, aleluia, seu chamado, você é um chamado, para um propósito, especial, você é um chamado, aleluia, para um propósito, especial, o que Deus tem para você, aleluia, é especial, a mesma coisa, o Senhor, agiu com Davi, eu preciso ensinar, esse rapaz, ter habilidade, ele não vai ser, só um rei, ele vai ser, um comandante, de um grande exército, famoso, ele vai ter liderados, aleluia, ele vai ser, um homem temido, ele não tem, só um trono, uma coroa, olha aqui para mim, não se conforma não, com o que você já tem, diga para o teu amor, o que você tem, é muito pouco, do que Deus tem, para a sua vida, pode falar isso, o que você tem, o que você tem, é muito pouco, é muito pouco, do que você tem, ele não tem um bastão, uma coroa, uma veste, um trono, ele tem mais, aleluia, ele tem muito mais, do que você pode imaginar, então olha aqui, vai lá na casa, de Gesséu Belemita, eu tenho um rei, promovido lá, eu já tenho um rei, Deus já sabia, de todas as vitórias, os êxitos, e o trabalho, que Davi daria, ele já sabia de tudo, o escolhido de Deus, não estava lá dentro, na barra da saia, do seu pai, aleluia, o escolhido de Deus, estava lá fora, ralando, ele estava lá excluído, apacentar uma ovelha, não era êxito, não era algo, de sucesso não, estava lá fora, o sol quente, mas Deus estava preparando ele, para algo, especial, sabe porquê, que Deus te trouxe você, no tributo, para falar para você, não desista, não abandone, não choraminga, não lamenta, aleluia, eu estou te forjando, para algo especial, eu estou te forjando, aleluia, para algo especial, e assim foi com Davi, porque queria aperfeiçoar seu caráter, a sua dependência dele, bem com as suas habilidades militares, amém queridos? Era o que Deus queria fazer com ele, então o Senhor deixou ele lá, se ralar com ursos e leões, porque o que ele vinha pela frente, era a coisa maior, muitas das vezes, eu desejo o seu lugar, mas eu não vou ter, a habilidade que você tem, um dia das vezes, sabe queridos, nós até falamos melhor, mas eu não vou ter a sabedoria, que meu companheiro e meu irmão vai ter, um dia das vezes, aleluia, eu até reclamo, murmuro, saio da minha posição, aleluia, fico bravo, falo mal, não, porque olha só, eu já estou há 40 anos, rapaz, no ministério, nunca foi reconhecido, o garotão chegou aí ó, já está brilhando, olha o tempo que eu estou esperando, Deus não vai chamar, Ele sabe quem Ele chama, eu já falei para vocês, que Deus é choque, tropa de elite, Ele aperta o camarada, até o cara, agora vou entrar com providência, é verdade, você não deixa nem, o seu líder fazer assim ó, se você me apientar, eu estou vazando, é verdade queridos, você não permite, nem ser provado, você não deixa Deus forjar em você, aleluia, se ai de alguém te contrariar, tem pessoas, ovelhas, que elas são só ovelhas, enquanto ela não é contrariada, na hora que vai contrariar, para for, na hora vira um cabrito velho, já quebra tudo, fura a cerca, já faz aquela bagunça, já começa, berrar, e ai? e ai? ai de, poxa, eu apacentei 10 anos, a ovelha não era ovelha, não era cabrito velho, meu Deus, essa ovelhinha era tão meiga, tão serena, tão totosa, mas só fui falar não para ela, rapaz, virou um bote velho mesmo, e ai queridos, quem sou eu nessa noite? não tem problema, cabrito virou ovelha, dele que sujeita o Senhor, mas eu quero Deus, aleluia, ele queria trabalhar, no caráter de Davi, ele queria forjar, o caráter daquele homem, Deus tinha, uma direção militar, para ele, um exército, para colocar na mão de Davi, ele treinaria homens, guerreiros, olha aqui, o plano que Deus tem, na sua vida, e você forjar guerreiros, mulheres de oração, homens de oração, exército de Cristo, aleluia, Deus tem muito mais, que você, pode imaginar, então se você, quer viver, os propósitos, imutáveis de Deus, aleluia, permita-lhe trabalhar, na sua vida, você pode glorificar ele, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, quando Deus manda, o profeta Samuel, ungilos, o novo rei de Israel, o sinal, o propósito, o ensinamento de Deus, para Davi, o primeiro sinal, do propósito de Deus, para Davi, aleluia, Samuel, teve um pretexto, de oferecer um sacrifício, certo queridos, olha lá Deus, ele teve pretexto, vou lá, ungir lá, vai na casa de Jessé lá, o rei, futuro rei de Israel, não estava na barra da saia do pai, nem nada adianta, se você andar com profeta, andar com homem de Deus, não quer dizer, que é homem de Deus, andar com homem de oração, não quer dizer, que você seja um homem de oração, o interessante, é você estar, no centro da vontade de Deus, aleluia, aleluia, ele não estava lá dentro, fazendo musculação não irmão, saradão bombado, com a fama de nerd, intelectual, ele estava chorando ovelha, ralando, Deus vai te chamar, pegar você ralando, quando Deus te chamar, aleluia, você tem que estar no centro, da vontade dele, dentro do querer, aleluia, ele estava lutando, defendendo as ovelhas, malhando ali, amados, aleluia, só tem um detalhe, aonde está o plodão está, enquanto Davi não chegar aqui, o teu filho, o azeite não pode descer, diga para o teu irmão, Deus tem reserva, que está lá no céu, para a sua vida, Deus tem coisas, que vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida, recebe essa palavra de Deus, na sua vida, tem coisas, que está reservado lá, não adianta, urso querer te devorar, porque não vai conseguir te devorar, não adianta, leões, querer te devorar, halabashurikantaramanai, porque não vai conseguir te devorar, porque tem um azeite aí, tem uma unção, tem um poder, aleluia, tem algo da parte de Deus, que está aguardando, só a sua presença, só você chegar à mesa, só você ouvir a voz do teu pastor, na hora que chegar, há um som, vai descer, e vai nascer a diferença, recebe essa palavra de Deus, na sua vida, aplaude o Senhor, rebalabashurikantaramanaz, aleluia, porque que Deus, aleluia, tratou assim com Davi, diga para o teu irmão, porque Deus conhece ele, e te conhece, Deus te conhece, sabe queridos, Deus te conhece, o Senhor sabe quem é você, Ele sabe que você é osso duro de roer, que você é barrento, que você é difícil, Ele sabe que alguns até mole demais, Ele te conhece, Ele vai trabalhar na minha vida, diferente, Ele vai trabalhar na sua vida, de uma maneira, na minha da outra, mas enfim, com o propósito, da promessa, de Ele se realizar, na sua vida, aleluia, diga para o teu irmão, deixa Deus trabalhar, em sua vida, vaso, aleluia, Ele permitia, ao Senhor, trabalhar na sua vida, você acha o quê? Quando Davi foi, para a presença, aleluia, daquele gigante, Ele não foi, usar suas armas carnais, Ele foi direcionado, por Deus, Ele foi encharcado, da unção, do encorajamento, de Deus, Ele foi cheio, do Espírito Santo, Ele foi com as armas, aleluia, espiritual, halamashoramanai, recalabashurikantaramanai, Deus vai chegar, momento, na sua vida, que Ele não vai, te livrar do gigante, Ele vai te colocar, de frente, para todos, assistir a sua batalha, para todos, assistir a sua luta, para todos, ver, aleluia, a força do Senhor, na sua vida, não se sinta envergonhado, não se sinta desonrado, todo mundo está sabendo, todo mundo, não, é porque, se todo mundo, vai assistir, de camarote, o Espírito do Senhor, apoderando da sua vida, apoderando da sua mente, e todos vão ver, que a sua luta, que a sua força, não vem de homem, mas a sua força, é o Senhor, aplauda o Senhor, nessa noite, aleluia, aleluia, sabe porquê, que Deus, quer que todos assistam, para que haja respeito, quando falar da sua vida, para que te reconheça, como autoridade espiritual, para que todos reconheçam, aleluia, recalabashurikantaramanai, aleluia, qualquer situações, que acontecem em nossas vidas, a primeira coisa, que o diabo quer, é nos trazer vergonha, é nos trazer desonra, é nos encolher, é nos jogar lá no fundão, é nos afastar, da situação, das pessoas, dos problemas, não, aleluia, você acha o quê? Que quando Davi confrontou, foi Davi que confrontou, quem tem chamado, confronta o inferno, sim, quem tem chamado, aleluia, ele não aceita o mal prevalecer, quem tem amado, a chamada, aleluia, sabe o chamado de Deus, ele também fica indignado, vem cá, quem que esse camarada, que está gritando, afundando, afrontando, o Deus autista, quem é ele? De maneira nenhuma, ele afronta, e todos, quando viram o tamanho de Davi, a estatura, aleluia, e a sua falta de experiência, falou rapaz, se ajunta a nós, seja igual nós, quando o camarada chega, a gente ó, fica na sua, você não é nem alistado, você é marmiteiro, você vem entregar a marmita, seus irmãos que é fardado, não está comprando a briga, por que que você, não é legal não, você ter, a farda, não interessa a aparência, o diabo sabe disso aí, mas é interessante, quando você tem a característica de guerreiro, aleluia, diga para o teu irmão, não gasta munição, na hora certa não, na hora errada, eles não sabiam, que a força do Senhor, seria sob Davi, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus, eles não contavam com a sua vida, eles não contam com a sua presença, eles não contam com a sua habilidade, ele não conta com a sua sabedoria, ele não conta com você, olha aqui para mim, aleluia, não contam com você, eles não contam amados, aleluia, com o teu crescimento, com o nome do Senhor, levantando o seu nome, eles não contam, mas o seu conta, por que seu nome está escrito lá, tem um lá em Belém, que eu vou levantar, da casa de Jessé, que vai ser rei, que vai ser forte comando, que vai ser, aleluia, o líder, de um grande excesso, e que seus homens, serão conhecidos, como o valente de Davi, recebe essa palavra de Deus, na sua vida, aplauda o Senhor, rebaraba shurikangarabashai, aleluia, anima-te, das promessas, que o Senhor tem feito, na sua vida, anima-te, recebe ânimo, nessa noite, fala para o teu irmão, recebe ânimo, nessa noite, recebe ânimo, seja renovado, seja renovado, a sua vida, recebe ânimo, a unção de Deus, aleluia, creia, nos propósitos, que Deus tem, para a sua vida, crê em Deus, ao respeito, da sua situação, crê em Deus, ao respeito, da sua vida, crê nas promessas, aleluia, que Ele liberou, anima, louvado seja, o nome do Senhor, aqueles que esperam, no Senhor, renovarão, aleluia, como águia, terão, tuas forças, renovadas, voarão, com as asas de águia, espere, aguarde, eu sei, que essa luta, que eu estou passando, Deus está me preparando, para algo além, Deus está me preparando, para algo sobrenatural, Deus está me preparando, aleluia, para algo grande, que Ele tem, com a minha vida, intermédio da minha vida, pensa assim, leva teu pensamento, assim, não tenha pensamento, pessimista, não tenha pensamento, pessimista, olha aqui para mim, o pessimista, não tem, não traz a sua mente de Cristo, pensa, o que eu estou passando, vai passar, mas o que vai ficar, é a promessa, que foi liberada, da minha vida, é os propósitos, aleluia, que o Senhor tem, na minha vida, diga para o teu amor, se não se aposenta, porque Deus não te aposentou, pode falar, não queira jubilar não, que Deus não te aposentou, olha aqui para mim, nos meus olhos, Ele vai te usar muito, para confundir os sábios, Hanás, Somene, Cantarabás, Rebalabashuri, Cantaramanás, Pastor Gilso Breder, Pastor da primeira batista, e a jubilar, já conquistou tantas, uma igreja tão grande, tão imensa, aleluia, mas Deus não aceitou, entregou de volta, a carteira de trabalho, do homem, não sei, eu já tenho minha mulher, minha mulher, minha esposa, tudo bonitinho e tal, meus filhos, tudo certo, não, toma aqui de volta, não, você tem muita alma para ganhar, você tem célula para abrir, você tem muito evento para fazer, viu, você tem muitos congressos, você tem muitos filhos para gerar, toma, toma aqui, diga para o teu amor, não encolhe o dedo não, pega a carteira de volta, aleluia, Senhor, me dá cá, minha carteira de volta, me renova, Deus está te devolvendo, aleluia, chama na cachumini rai, é da velhice mesmo, que você vai dar fruto, Salmo 92, fala sobre isso, queridos, aleluia, não, você não pode, encolher com as mãos, você não pode, querer pedir, a aposentadoria, Deus tem muitas grandes, para fazer a sua vida, Deus ainda que florescerá, o nome do Senhor, aleluia, será é muitas vezes, várias vezes, sendo glorificado na sua vida, diga para o teu amor, renova, desperta-te, porque é Deus que está falando contigo, aleluia, submete, aceita, os conselhos de Deus, aceita, traz a memória, aleluia, que nos dá esperança, lamentação 321, animemos-nos, com aquilo que Deus falou, aos nossos corações, sabe porquê? Porque Ele nos ama, sabe porquê? Porque Ele é fiel, sabe porquê? Porque Ele é poderoso, sabe porquê? Porque Ele é vida, e vida, e vida, e você recebe vida aí, recebe vida, 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 com muita abundância, receba o poder de Deus na sua vida, aplaude Ele com integridade, glória a Deus, halabashurikantaramanás, submete-nos os tratamentos divinos, segue a direção dada por Deus, Deus queria dizer ao seu povo por meio, aleluia, dos sinais do deserto, e o segredo para alcançar, o propósito, sabe qual que é? Diga comigo, obediência, tudo é obediência, vai pregar de manhã, de manhã, obediência, ei, seja obediente, obedecer a Deus, ou agradar a Deus, custa, o sapato apertado, agradar a Deus, muitas das vezes custa você desagradar, sua família, a você, seus sonhos, mas, vale a pena, porque o que Ele tem para você, é superior do que você pode imaginar, é imutável, o que Ele tem para você, é você se permitir, ser guiado por Ele, direcionado por Ele, aleluia, veja, que Moisés não foi conhecido, como arquiteto lá no Egito não, ele foi reconhecido, como um grande líder de Israel, Ele foi reconhecido como um grande homem de Deus, convocado por Deus, levantado por Deus, liderado por Deus, o que você tem aí, não é suficiente, Deus está dobrando, triplicando, muito mais, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida, aleluia, Deus está fazendo isso na sua vida, então respeita, a direção de Deus, aleluia, evita desviar, aleluia, dos propósitos divinos, diga para o teu irmão, não vai para Jaú não, não desvia dos propósitos de Deus não, nem para Guto, nem para lugar nenhum, fica, permanece, não tem essa aqui, eu acho que eu vou passar para alguém aqui, entendeu, vou ficar aqui na reta guarda, né, vou dando um toquinho, vou dando um toquinho, Deus não precisa do seu toquinho não, passa para frente, porque é você mesmo que Deus vai forjar, aleluia, não fuja da presença, da direção de Deus, dos propósitos de Deus, não passa para outro, o que é para você fazer, aleluia, Deus está falando aqui, tem gente querendo sair do propósito aqui, tem gente querendo passar aqui para o Senhor, olha aqui para mim, não faça isso, aleluia, está apertado o sapato, perto do sapato, o negócio permanece, porque vai valer a pena, glorifica o Senhor nesta noite, aplaude Ele, glória a Deus, aleluia, se Deus lhe fez, uma promessa, depois, aleluia, Ele permaneceu no silêncio, temos que só orar, só orar, só fica aí na comunhão com Deus, aí na direção de Deus, fica aí, fica queridos, fica na conexão com Deus, Ele está em silêncio, Ele está forchando você até o tutano, Ele está em silêncio, Ele está te olhando, te observando, vamos ver até onde vai, por isso que a Bíblia fala, Paulo falou aos coríntios, Ele não dá uma prova, que você não venha a suportar, e quando Ele vê, que você não vai suportar, olha que tremendo, Ele providencia, o livramento para você, aleluia, aleluia, então você pé na estrada, prossiga, continua, porque você dá conta, dessa situação aí, eu estou dando conta, da situação, você vai dar conta, da situação, você vai dar conta, você está forte, você é valente, você é capaz, você pode, você é aleluia, cheio do Espírito Santo, então não ouça, a voz estranha, não ouça, a voz falsa, que vai tirar você de cena, que vai te desanimar, que vai te abater, que vai fazer você se render, não oferta a Deus com tristeza, não ouve Ele com tristeza, não segue Ele com tristeza, não sujeita Ele com tristeza, sabe porquê? A alegria do Senhor é o quê? A nossa força, aleluia, receba, essa alegria do Senhor na sua vida, glória, aplaude o Senhor, recebe a alegria do Espírito, recebe a alegria do Espírito, recebe a alegria, 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 os irmãos do fundo, recebe a alegria, recebe a alegria, recebe a alegria, Deus está alegrando, a tua alma nesta noite, para que nada pode te parar, para que nada possa te deter, nada vai poder te deter, sabe porquê? Porque você tem a alegria do Senhor, pode dar glória a Deus, aleluia, 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 evita queridos, evita deixar o inimigo falar com você, Deus te fez uma promessa, aleluia, você vai ser participante, dos propósitos de Deus na sua vida, eu lembro queridos, aleluia, que quando eu fui ministrar em um congresso, na África do Sul, em Jonesburgo, eu passei uma luta tão grande, essa promessa, que Deus fazia para mim, sabe querido, sabe qual que era a data? Carnaval, aonde que eu estava? Eu era rainha de escola de samba, era lá, era lá que entrava o outro anjo sambando, era lá irmão, que me chamava pelo nome e sobrenome, e dizia assim, olha, eu te levantarei para as nações, eu te enviarei, aleluia, glória a Jesus, era aqui irmãos, nessa data, porque meu pai orava, porque meu pai, aleluia, esperava, por uma promessa de Deus na minha vida, e sabe que meu pai falava agora, nessa data, pega a Zabé da curva, Senhor, dizia a mentira de Satanás, aborda a Zabé e fala o que o Senhor tem na vida dela, Deus ia lá, usava pessoas, que invadia a escola de samba, eu não estava vestida de santa, eu estava nua, até a estampa de droga, sambando, fazendo a vontade do diabo, mas o Senhor ia lá, aleluia, Maria Isabel, o Senhor manda te dizer, que Ele tem um plano na tua vida, que Ele vai te salvar, que Ele vai te libertar, que Ele vai te levantar, as nações te esperam, você será mãe espiritual, pregadora do Evangelho, e o camarada, irmão, o seu parceiro, cuidando dos crentes, crente não pode estar aqui, quando o crente entra na avenida, ela chora, ela perde o reboleixo, ela perde o requebrado, sabe porquê irmão, quando Deus tem uma promessa na sua vida, não tem inferno, não tem carnaval, não tem capeta, não tem demônio, que possa interferir, Ele dizer, eu te escolhi, e sou fiel, para cumprir, as tuas promessas na tua vida, aleluia, pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia, glória, Ele é fiel, sabe queridos, mas muitas coisas, Deus me processou, para mim viver essas promessas, e quando eu fui para a África do Sul, eu fui roubado, eu fui sequestrada, meus dólares missionários, foi tomado, sabe amados, e até entanto, eu achava que era um assalto normal, mas na hora que o diabo falou para mim assim, desde, do vento da sua mãe, a vida inteira eu tentei te matar, eu, causei muitos abusos, na sua infância, para estagnar você, eu te arrastei, no mundo do crime, como nunca, porque, se você não me conhece, e não me conhece a minha história, em 1988, eu passei nessa cidade, grávida, drogada, com saco nas costas, mendigando, e o meu hotel cinco estrelas, era a primeira porta, da estação ferroviária, eu tinha promessa, quando ele falou, e delatou, as maldades, as crueldades, dele comigo, eu atentei, não é homem, é demônios, ele quer acabar com a minha vida, aleluia, porque eu não queria que eu chegasse, aonde o Senhor, queria que eu chegasse, olha aqui para mim, pare de odiar pessoas, pare de ser carnal, pare de lutar, com as suas razões, razão, não vai te levar a nada, totói, crente totói, pouco tempo de vida, a sua arma, ela é espiritual, a sua visão, ela tem que estar conectada, com a visão de Deus, então você não vai chegar, onde Deus tem, para você, aleluia, eu achei no momento, que eu fui sequestrada, que Deus tinha me abandonado, eu confesso, ué, eu achei, que ele não tinha cuidado de mim, mas queridos, Deus na hora não falou, desculpa não, não, é meu nome, o meu nome, é no meu nome, que você vai vencer a morte, é no meu nome, é agora, tudo ou nada, e aquele rapaz, quem foi em Dionesburgo, sabe como que está agora, o aeroporto, certo queridos, todos os estacionamentos, já dentro mesmo, do aeroporto, quando ele, a porta abriu, que ele veio, para me dar um soco, no rosto, o carro já estava, com a porta mala aberta, tudo aberto, que ele veio, para me dar um soco, eu ouvi a voz, é agora, é a bala única, é o último tiro, é o meu nome, o inferno vai, paralisar, com o meu nome, então, aonde que eu lembrei, da minha mãe, na hora da batalha, não tem choro, choramingão, não tem depressão, não tem nada, certo meu irmão, é tropa de elite, é frio, na hora da batalha, você tem que ser frio, você não tem que deixar, as emoções, falar mais alto, é frieza, olho no olho, tete, tete, tete é tete irmão, aleluia, na hora que aquele camarada, veio partir, eu fiquei na altura, desse aqui, segurei ele, e disse, Satanás, na autoridade do nome de Jesus, o teu inferno, você paralisa agora, com o teu exército, paralisa agora, é uma ordem, é o comando, é uma ordem, e aquele homem, paralisou, na hora, é, 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 em nome de Jesus, afasta-te agora, afasta-te agora, e quando aquele homem, foi se afastando, aleluia, ele caiu do outro lado, queridos, quando eu olhei para a porta do elevador, a porta inédito, sobrenatural, ela estava aberta, quando eu apertei o primeiro botão, que eu desci, no primeiro andar, o pastor estava de braço aberto, me esperando, já agradecendo o nosso Deus, aleluia, recebe essa palavra de Deus, aplaude ele, não vai ser de graça não, o diabo vai ter que querer te roubar, ele vai querer te lesar, seja forte, seja corajoso, não duvide das promessas, aleluia, que o Senhor tem na sua vida, agora escute essa irmão, quando eu fui, Deus falou assim, não, 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 lava a cara, já passa a maquiagem, já pega o salto da malha, e entra, Deus não vai ficar, na, na, nene, foi totói aonde, depois ele te cura, mas na hora, ele não vai conseguir, porque ele quer que você vá embora, que você deslancha, que você parte para cima, que você chega, com um chão, com autoridade, com poder, agora escuta que essa, quando eu cheguei na igreja com o pastor, era uma igreja, não sei de quantos mil membros, mas era mais de três mil membros, quando eu cheguei, que eu olhei lá no altar, homens, queridos, olha aqui para mim, eu era uma da vilândia, uma da vilândia, quem os camarada, do país do primeiro mundo, eu era do Brasil, a diferença, que marcou, que o nome do meu Deus, foi destacado na minha vida, pelas experiências, que eu tive naquele aeroporto, a nossa bandeira, ela foi levantada, aleluia, pelas lutas que eu passei, pelos desafios que eu passei, olha aqui para mim, aqueles homens, com o amado intérprete, e glorificava Jesus, é a grande serva de Deus, para a senhora Maria Isabel do Brasil, essa mulher mais do que a vencedora, aleluia, prestaram continência, sabe porquê? Porque Deus tinha me provado antes, Deus tinha me forjado antes, Deus tem me dado ferramenta, nessa noite, não vai ser diferente, o que você está passando, não é para a morte, não é para a vergonha, não é para túmulo, não é para a desonra, não é para acabar com o teu ministério, com a tua vida, com o teu chamado, com a tua família, com a tua descendência, é para a glória de Deus, aplauda o Senhor, essa noite, vamos te colocar em pé, aleluia, aplaude, aplaude Ele, aleluia, aplaude Ele, nessa noite, aleluia, 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 Deus, nessa noite, olha aqui para mim, não dispersa, dispersa, tem gente dispersa, lá atrás, já saiu do banco, já levantou, já está andando, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, olha aqui para mim, irmãos, não é para a morte, é para a glória, não é para a humilhação, não, é para a glória de Deus, olha aqui, aleluia, passa essa situação, de cabeça erguida, passa, passa essa luta, está glorificando a Deus, aleluia, as pessoas, queriam ter dó de mim, eu não sou digno de dó não, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu conheço, com ou sem, eu rendo meu louvor a Deus, porque Ele me salvou, me libertou da sarjeta, e derramou o som sobre a minha vida, e me levantou como serva do Deus Altíssimo, aleluia, halabashurikantaramanai, porque essa luta, que nós estamos passando, ela não vai ser nada, mas ela vai ser lembrada da sua vida, ela vai ser lembrada, sabe porquê? Quando alguém querer, te derrubar, te destruir, a sua luta vai ser a base, essa luta aí vai ser a base, não rapaz, eu não posso me dobrar não, eu sei onde Ele me tirou, para me chegar até aqui, eu permiti Ele me forjar, eu permiti Ele trabalhar muito na minha vida, eu fiz renúncia, eu abri mão de muita coisa, você vai lembrar disso, vai ser sua base, bate seu pé, Senhor, vai bater o pé, o meu presente, fala queridos, Senhor, o meu presente, vai ser a base, do futuro, que o Senhor tem para mim, ao meu presente, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você nesse momento está vivendo, mas uma coisa como mulher de Deus, profeta, serva do Deus Altíssimo, eu te garanto, que vai ser a base da sua vitória, vai ser a base, dos propósitos, aleluia, que Ele tem para realizar na sua vida, então olha aqui para mim nessa noite, você não pode desfalecer agora, você não pode desaparecer desse cenário, você não pode, aleluia, não chore, não tenha tristeza, diga Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo nessa noite, que os teus sonhos, os teus projetos, para a minha vida, são imutáveis Senhor, aleluia, aleluia, pode acreditar, quanto mais Deus te forja, mais forte, mais valente, mais ousado, Ele tem se tornado na sua vida, aleluia, show, levanta a sua mão, aleluia, queria chamar o ministério de louvor, aleluia, relamashuriangaramanás, que essa noite, é o seu momento, é a sua hora, de você não, não olhe para baixo, não se renda, aos pensamentos malignos, não se renda, o propósito de Deus, de salvar a humanidade, envolve o rico, o pobre, o sábio, e o ignorante, o brasileiro, o estrangeiro, basta, que a pessoa aceite, o fato, aleluia, que Jesus, é o seu salvador, não importa, qual é a tua classe, qual é o teu nível, mas uma coisa, eu quero dizer para você, e quero orar, tem pessoas aqui dentro, aleluia, que tem, falar do Senhor, eu preciso da sua força, tem pessoas aqui nessa noite, que ela precisa desse renovo, e não é vergonha, não é vergonha, sabe queridos, porque, Jonas muito pecou, que ele poderia queixar para Deus, confessar para Deus, a sua situação, do que fugir, não vai fugir, ontem, sábado, a senhora Elisa, eu quero orar por enfermo, eu não vesti a capa de super mulher maravilha não, eu vazei para frente, porque eu sou ser humano, e que eu precisava da minha cura, e eu tomei posse da minha cura, aleluia, muitas das vezes, nós estamos morrendo, mas por causa de um título, nós não conseguimos dar um passo no altar, esquece seu título, coloca no bolso agora, o que eu e você precisamos, do renovo, aleluia, Senhor, o que tu queres que eu te faça, restaure a minha visão, era a necessidade daquele homem, aleluia, 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 a mulher caridos, aleluia, cananeia, filha, vai lá para a tua casa, aleluia, aquilo que você veio buscar, eu já restaurei, a saúde da sua filha, porque ela foi para a frente, porque ela perseverou, há momento, que a gente quer esmorecer, há momento, aleluia, sabe porquê queridos, que eu estou forte, aqui nessa noite, pregando, celebrando, porque eu não sei quantos abraços, eu já recebi, eu não sei quantos beijos na bochecha, que eu já recebi, eu já vi pessoas chorar junto comigo, porque eu abri o face, e eu ouvi duzentos e poucas pessoas, liberando palavra de restituição, na minha vida, com certeza, eu me levantei, eu me ergui, alamachoramanai, então Deus, aleluia, alguém já orou comigo hoje, alguém já ministrou na minha vida, aleluia, é o que me deu força, e Deus nessa noite, Ele quer renovar a tua força, Deus nessa noite, Ele quer te sustentar, Ele quer te dar a graça, Ele quer te capacitar, Ele quer te fortalecer, aleluia, para você esperar, e você viver, os propósitos, que o Senhor tem para a sua vida, alamachorekantaramanai, eu, e nem Deus, Ele quer que você venha aqui na frente, por costume, não toma espaço, de quem realmente, precisa, desse renovo da parte de Deus, não toma espaço, aleluia, alamachoramanai, porque eu quero orar, para que Deus, deslanche sua visão, para que Deus, levanta os seus olhos, para que Deus, aleluia, te faz, você ver a grandeza dele, e eu quero orar, para que você consiga, nos dias difíceis, louvar o Senhor, produzir para o reino, para que você consiga, interpretar sonhos, que no dia, aleluia, serve da tua prova, você tem um semblante, de alguém, que serve a Deus, que adora a Deus, e é uma das coisas, que o diabo, tem tentado roubar em nós, é uma das coisas, que o diabo, tem tentado roubar, ele tem roubado, ele tem roubado de nós, então eu quero chamar, aleluia, aqui na frente, você, eu quero, o mover de Deus, na minha vida, eu quero, o renovo, eu preciso, tem hora que eu canso, tem hora que eu já acordo cansado, tem hora que a luta, é tão grande, aleluia, checa lá, baixura e canta, a baixar, aleluia, aleluia, ô Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 Deus, dá hora dos teus anjos, ao respeito do teu corpo, me ama como um furacão, só como uma árvore, dá hora dos teus anjos, olha como estamos, aleluia, aleluia, e quando esqueço, de minhas altres, só estou buscada, por sua glória, deixa que eu choro, só tem a despedida, posso perceber, o colírio, tu és, e vou, grandes teus afetos, por mim, como ele nos ama tanto, ele te ama, como ele nos ama, como ele nos ama tanto, aleluia, aleluia, ele quer te renovar, nessa noite, oh, o braço de Deus está aberto, o braço do Senhor está aberto, dizendo, venha filho, venha filha, eu vou te serar, eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou, eu vou, eu vou te trazer vestes novas, vestes coloridas, eu vou te sustentar, não sou como uma árvore, que se move, pelo seu vento, e misericórdia, e quando esqueço, de minhas aflições, ou buscar, por sua glória, em nome de Jesus, posso perceber, o colírio, caia por terra agora, toda a resistência, toda a resistência, caia por terra agora, intercessores, intercede, toda a resistência, caia por terra agora, toda a religiosidade, caia por terra agora, solta essa vida, solta, aleluia, se derrama, Brasil, Brasil, se derrama, se humilha, clama, clama por ele, clama, clama pelo teu redondo, pela tua fulha, amando, clama, clama, Espírito Santo, traga quebrança mesmo, traga quebrança mesmo, traga quebrança mesmo, a quebrança mesmo, aleluia, ele te ama, ele te ama, aleluia, aleluia, nós somos sua poção, atraídos para sua redação, se derrama, deixa ele te curar nessa noite, deixa ele te renovar nessa noite, deixa ele te herter, deixa ele te herter, deixa ele te herter, se contra a tua terra, como um beijo, e meu coração, queimar por dentro, do meu peito, e eu não tenho tempo, mais para me lamentar, aleluia, mais apenas, aleluia, derrama, 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 Deus, como ele nos ama, sinto o amor de Deus pela sua vida, 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 aleluia, veja ele te curando, veja ele passando bálsamo, veja ele trazendo óleo fresco, sobre a sua cabeça, Deixe Ele trazendo óleo fresco Sobre a sua cabeça Aleluia 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Se envolva no amor de Deus Se envolva nesta proteção Se envolva nesta respiração Aleluia Aleluia Você está debaixo da graça Você está debaixo do chuteiro Do sangue do cordeiro Você está debaixo Do óleo fresco de Deus Aleluia 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 Cor e festa Chegou Ninguém pode deter o teu Espírito Santo 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 ninguém pode, Senhor, deter o teu Espírito Santo você que está no templo não conversa, você está atrapalhando o que Deus quer fazer reverencia reverencia a presença do Deus Altíssimo no templo reverencia 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 se você está andando, senta não conversa reverencia Deus está mandando eu dizer aqui não é festa é o templo, atenda daqui o Santo dos Santos está aqui o Santo dos Santos está aqui, diz o Senhor reverencia meu nome reverencia minha palavra reverencia o meu Espírito que haja temor que haja vergonha que haja aquebrantamento que haja respeito com meu nome assim diz o Senhor assim diz o Senhor Deus está trazendo física o Senhor está trazendo cura emocional o Senhor está curando o físico o Senhor está curando o físico não atrapalhe não atrapalhe o que Deus quer fazer respeite recalaz xelamaz xerebalabaz remanai se você sentir a direção de Deus de colocar a mão na vida de alguém calamaxoremanaz Deus está sarando Deus está curando Deus está te renovando ouça o que o Espírito diz a igreja relax há uma cachoeira homem sobre a sua cabeça Deus está te refazendo te renovando recebe aí alegre-te da minha presença diz o Senhor receba receba o redor receba alegria 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 dele chega alegria ele te está te alegrando te alegra se alegra se alegra eu te pego pela tua mão eu te sustento diz o Senhor eu te fortaleço diz o Senhor eu sou teu Deus eu te ajudo eu te ajudo sinta a minha mão sobre você 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 eu estou te renovando eu estou eu estou te restaurando eu estou devolvendo os sonhos para você você não sonha mais você não sonha mais eu restauro eu te ajudo eu te fortaleço eu te renovo eu te pego eu te pego hoje no colo eu estou trazendo você de volta para mim eu estou te trazendo de volta você estava encolhido diz o Senhor você estava com medo você estava temendo mas você é meu você me pertence eu sou teu Deus eu te conheço se abre pra mim se é quebranta pra mim se derrama pra mim eu dou meu ombro eu dou meu ombro para você descansar para você deleitar fui eu que te chamei fui eu que te chamei venha filho meu eu te abraço e eu te declaro está tudo bem eu estou no controle eu estou cuidando de você eu estou te restaurando eu estou te levantando elamanto alamanto le manai filho meu filho meu não tenha medo de viver o que eu tenho pra você o que eu tenho pra você os meus propostos pra você se entrega a mim se rende a mim eu quero ouvir tua voz dizendo meu Deus eu estou aqui recalás 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 relamanto recalamanto recalabás remanarai xeremanai eu te ouço eu te ouço eu te escuto eu sei quando você diz eu acho que eu não vou conseguir eu acho que eu não vou chegar não conte comigo não conte comigo Senhor eu não estou conseguindo andar eu não estou conseguindo andar eu já peguei hoje já falei um monte eu já murmurei eu já me prostrei eu te escuto filho meu falando assim mas eu não vou desistir de você eu não vou desistir de você por essa razão que eu te chamei nesse altar para dizer seu pai seu Deus está aqui eu sou o teu Deus eu sou o teu Deus eu sou o Senhor eu te escolhi desde o ventre da tua mãe você é projeto meu você é escolhido meu eu te santifiquei eu te escolhi eu lutei contra a enfermidade eu lutei na sua infância ainda quando era bebê você quase não nasceu foi uma luta grande mas eu te preservei eu cuidei de você para que você vivesse e vive o que eu tenho para você mas é muito além mas é muito além eu lutei por você eu guerrei por você você quase não nasceu a enfermidade quase te consumiu as frustrações quase te mataram mas eu te sustentei recebe o bálsamo recebe o bálsamo daquele que te chamou recebe o bálsamo recebe o bálsamo recebe agora recebe do Senhor da sua vida agora Deus 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 está fazendo algo nesse arraial sobrenatural Deus está te refazendo de novo te reguendo de novo te levantando de novo devolvendo vida 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 Deus manda te dizer você é profeta um dia homem quando eu cheguei em Bauru você foi fazer uma entrevista comigo você escutou meu testemunho de vida você chorou muito e você fez uma oração profética na minha vida você é responsável você não sabe aleluia na rua Zaria Leite na casa do Kleber você foi me entrevistar naquele dia quando você ouviu todo o meu testemunho você disse assim você permite eu orar por você falei pode orar eu era tão religiosa pode orar a sua oração foi assim Deus esse testemunho é tão grande para ficar só aqui nesse jornal de Bauru você não sabia de qual denominação que eu era a igreja dela é grande é imensa é cheia de hierarquia nunca que aquele presidente vai enxergá-la mas o Senhor por favor faça ele enxergar tua serva no meio daquela multidão espante leva e Deus ouviu do oração e Deus fez o homem presidente do estado de Mato Grosso do Sul da Assembleia de Deus Belém me enxergar com uma roupa azul no meio da multidão e o Senhor disse para você assim eu não te jubilei e não te aposentei eu estou te ressuscitando hoje eu queria que alguém por favor amém pastor Deus remanai se ele chamar para fora você não tem nem força para sair mas hoje ele está cavando terra para fora porque ele próprio está abrindo tua sepultura e te devolvendo esperança ele está te devolvendo esperança ele está te devolvendo vida 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 eu estou devolvendo pegue na mão da tua esposa pastor Anida como autoridade pastora sobre a vida deste casal vida 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 é claro vida igreja vida 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 oh receba vida receba vida receba vida vocês dois vida vida eu estou trazendo uma cura dentro da tua alma vocês estão recebendo uma cura vocês dois lá dentro uma pomada que vem do céu Deus está te curando homem e mulher o Senhor está curando tirando uma dor uma dor que ela dói viva eu estou passando remanahás chekele kalabás remene rai remene canta anaramantoshou che remene kás nunca mais chorarás por essa causa nunca mais nunca eu te trago cura nos seus ossos na sua carne no seu nervo no teu espírito na sua alma no teu olhar eu trago cura eu trago cura eu trago cura porque eu sou o Senhor eu saro eu restauro eu recolho eu recolho essa dor não é teu não é tua eu recolho essa dor eu estou recolhendo essa dor eu recolho essa multidão testemunhará do que eu estou fazendo hoje nas suas vidas hoje eu estou curando eu estou tirando eu estou removendo porque sob as suas vidas é manifestada alegria recebe alegria vida força vida renovo 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 levanta tua mão levanta tua mão igreja levanta tua mão o Senhor diz o que tu queres rebalabashuri andare calamana ai Deus eu quero abençoar teu povo Senhor eu quero ministrar Senhor como teu espírito já ministrou uma alegria que vem de ti um renovo que vem de ti coloca teu povo em pé valente ousado de marcha para a honra e glória do nome de Jesus aplaudam ele aplaudam o Senhor aplaudam tributos ao Senhor aplaudem ele ele é digno de honra ele é digno de glória ele é digno do Todo Poderoso do Deus Altíssimo em nome de Jesus Deus o abençoe Deus o abençoe na vontade de Deus até o ano que vem aleluia pastora do Senhor do Senhor amém amém de Deus